Sim, sim! Vamos no meu escló, vamos no meu povo! Alô, que é a missa da barata? Alô, que é o seu ótimo? Vamos lá, gente! Eu tenho um frio, preconceito, bem de todo lado As telas de um, meu padrão, meu amado Pra renovar, pra linda chuteira Pra gente, que a sua luz é a nossa budeira Em cada segundo, o nosso amor A força que tem, a mulher pra mim É a marca, é a deusa, a defesa A seus pés, é bola de ouro É gente da gente, o brilhante da camisa É a marca, é a deusa, a defesa A seus pés, é bola de ouro É gente da gente, o brilhante da camisa É a marca, é a deusa, o brilhante da camisa É a marca, é a deusa, o brilhante da camisa É a na cobra, é a deusa, o brilhante da camisa É a marca, é a deusa, a defesa É a marca, é a deusa, o brilhante da camisa Legenda por Sônia Ruberti